Este é o meu terceiro vídeo sobre Mamadou Bá. Esse senegalês é uma pessoa que está no SOS a assígio. Ele era dirigente destacado do Bloco de Esquerda e há quase dois anos, entre outras enormidades que essa pessoa vem dizendo, resolveu apelidar a polícia portuguesa como a bosta da bofia. Ora, nessa ocasião, o PNR, hoje ERCT, promoveu logo uma ação de protesto junto ao Ministério da Administração Interna e também em frente à sede do Bloco de Esquerda, protesto contra essa pessoa estar cá em Portugal, devia ser repatriada, e contra a própria Associação SOS Racismo, por entendermos ser uma associação criminosa, que promove o crime do ódio, do conflito racial, do atentado à identidade e à soberania de Portugal. Semanas depois desse acontecimento, realizou-se uma conferência qualquer em Lisboa e Mamadou Bá ia ser um dos oradores. Pois bem, João Patrocínio e outro dirigente do PNR, Carlos Teles, entenderam ir a essa conferência confrontá-lo no momento em que estivessem abertas as intervenções por parte do público. Então, rapidamente, ligaram o telemóvel que fizeram a filmar e João Patrocínio pôde encará-lo nesse momento e confrontá-lo. Pois bem, então esse homem que destila ódio e apregou a morte de ódio branco, esse mesmo revelou-se ser um queixinhas amedrontado, fazer-se de vítima, e ainda para mais ser profundamente incoerente, pois foi à polícia, ou seja, à bosta da bófia, apresentar queixa-crime contra João Patrocínio e Carlos Teles. Vitimizou-se como se estivesse a ser perseguido, utilizando esta expressão que está hoje em dia na moda, nesta sociedade, cada vez mais baricas, o bullying. Adoram essa expressão, bullying, sobre a qual cabe tudo e mais alguma coisa? E parece verificar o bullying, esse tal bullying, tem de haver pelo menos, pelo menos, uma clara desproporção de forças entre a parte agressora e a parte agredida, e tem de haver uma continuidade na ação de agressão. Ora, não foi nada disso que se passou. Além disso, o mentiroso Mamadou disse que foi perseguido por quatro pessoas. A não ser que seja por fantasmas, só se viram duas pessoas e nem sequer o perseguiram. Encontraram-no e confrontaram-no. Mamadou, a fazeres queixinhas à bosta da bófia, com mentira, com invenção, por duas pessoas que te enfrentaram na rua. Ser homem, caramba! Ser homem! E não há mais ninguém que os venha a confrontar aqui. Não vieste que se confrontaram a fazer o quê? Sim, de dizer-te e chamar-te à razão. Qual a razão? A razão, porque tu tens um cargo, e o frisgante deram-te um cargo, na Assembleia, e tem de respeitar o problema dos portugueses. Essa é a realidade de Mamadou e de pessoas hipócritas como ele, que vivem do sistema, são protegidos pelo sistema, apoiam-se ao sistema, combatem depois o país que os recebe, ou ofendem o país que os recebe, mas depois, quando surge uma cueca, por sem razão ainda para mais, vão logo a correr ter com a bosta da bófia a pedir ajuda e proteção. Vocês é que promovem estas coisas e a destruição do nosso país. Tu és par que o nosso dinheiro. Pois bem, Mamadou, tudo isso não passa de uma palhaçada, de uma mariquice, de uma mentira, de uma vitimização ridícula, que esperemos deem nada, e, ao contrário, nós vamos apresentar queixa, não por essa mariquice, nem por essa vitimização, mas porque achamos que é absolutamente intolerável ter em Portugal um senegalês que está aqui como cavalo de Troia para destruir aquilo que é nosso. Não há mais ninguém que tenha a coragem de vos confrontar. Duas queixas-crime, mas situações completamente distintas. A de Mamadou não faz sentido absolutamente nenhum, é ridícula, a nossa faz todo o sentido. O que não faz sentido é que não haja mais vozes a erguerem-se com indignação contra este sujeito. E despeço-me até ao próximo vídeo, o último, espero eu, sobre esta persona não grata, Mamadou vá.